A saúde de ferro do ex-imperador Dom Pedro I decaiu de uma forma nunca antes vista, tão destrutiva por dentro quanto foi por fora. A guerra deteriorou a imunidade de Dom Pedro I e, de repente, ele se viu vítima da tuberculose em 1834. No dia 10 de setembro daquele ano, após meses lutando contra a doença e vivendo em uma cama, o Duque ditou uma carta aberta aos brasileiros. Nela, ele pedia pela abolição da escravatura. É um mal, é um ataque contra os direitos e dignidades da espécie humana, explicou. É um câncer que devora a moralidade. O ex-imperador brasileiro morreu em 24 de setembro de 1834. Deixou seus filhos e sua esposa para trás e, conforme pedido, teve seu coração sepultado na igreja da Lapa, no porto. O cadáver, por sua vez, foi enterrado em Lisboa.